Este acidente aconteceu durante a noite desta sexta-feira na BR-158 em Pato Branco. A colisão envolveu um C4 Picasso e um caminhão. A condutora do carro ficou ferida. Ela foi socorrida pela equipe de um corpo de bombeiros. No caminhão, nenhuma pessoa ficou ferida. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.